Clay Thompson se machucou de novo e agora, Warriors? Eu sou o Guilherme Giovanoni e você está assistindo o canal Chua e hoje eu trago as principais notícias, mas não notícias, mas os comentários de tudo aquilo que aconteceu no dia do Draft, que foi na última quarta-feira e infelizmente a gente começou um pouquinho antes do Draft com essa notícia do Clay Thompson ainda não sabemos a gravidade da lesão, porém é uma coisa que preocupa ele já vem de uma lesão séria no joelho desde a final da temporada retrasada não dessa última aqui, e que deixou a temporada passada inteira fora e agora treinando ele tem uma lesão, é na outra perna porém o pessoal estava bastante preocupado, rumores dizem que seria até uma suspeita de um tendão de Aquiles, mas já que eu estou falando do Golden State Warriors aproveitar e falar da escolha deles do Draft, que eles tiveram a escolha número 2 tinham muitos rumores de que eventualmente eles trocassem essa escolha para que já trouxesse um jogador mais experiente, já mais pronto para a temporada e para as ambições do Golden State Warriors porém eles escolheram o James Wiseman, um pivô muito atlético, grande bom protetor de aro e que sinceramente, na minha opinião, vai encaixar como uma luva nessa equipe porque ele não é um jogador que precisa tanto da bola na mão não é aquele jogador que você vai dar a bola no poste baixo e vai deixar ele jogar um contra um e produzir a partida ali não, ele tem muito mais aproveitamento correndo a quadra, defensivamente muito bem e aproveitando as situações de pick and roll que o Stephen Curry, vamos falar o que é verdade, joga muito bem eu acho que o Golden State foi muito bem nesse Draft já está montando uma equipe bastante interessante aí vamos torcer só pelo Clay Thompson um recadinho antes de continuar para as próximas escolhas se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva aqui embaixo e principalmente, ative as notificações assim, quando sair um vídeo novo do Chua, você vai ser lembrado pelo Youtube Minnesota Timberwolves para mim, o grande vencedor da noite por quê? porque eles tiveram a primeira escolha escolheram o Anthony Edwards que é um jogador que tem muito ponto na mão é um jogador que talvez tenha maior chance de impacto grande na liga por estar um pouco mais pronto ter habilidades muito boas para fazer cesta, para pontuar e também atleticamente é muito forte ele consegue ajudar, vai conseguir ajudar a equipe dos dois lados da quadra porque defensivamente, por ter braços longos também tem uma boa atitude defensiva o Minnesota precisa disso além disso, o Minnesota fez uma troca envolvendo aí o Oklahoma City Thunder e trouxe o Rick Rubio de volta por que isso é legal? porque você vai ter aí outros dois armadores, alarmadores como o DeAngelo Russell e o Anthony Edwards que são mais pontuadores o DeAngelo Russell também tem bons números de assistentes porém, o Rick Rubio é um cara que tem uma consciência de jogo melhor ou seja, consegue colocar todo mundo em ritmo ali e é exatamente isso que a equipe do Minnesota precisa você tem três pontuadores importantes os dois armadores que eu acabei de falar mais o Carl Anthony Towns e aí você traz um cara para dar uma harmonia nesse ataque além do que, o Rick Rubio defensivamente também vai muito bem vale lembrar também que um dos defeitos que o Rick Rubio tem um ponto fraco, era bola de três e na temporada passada ele teve o melhor aproveitamento da carreira então você vê aí um encaixe bem interessante para essa equipe de Minnesota além disso, eles escolheram mais um jogador na primeira rodada que foi o Leandro Bomaro um argentino que está jogando no Barcelona um prospecto bem interessante vai ter um pouquinho mais facilidade de adaptação por quê? porque ele já tem um técnico argentino lá que é o Pablo Prigioni que é um dos assistentes técnicos da equipe e sem dúvida alguma isso vai ajudar bastante é claro que também tem a ver essa escolha do Bomaro no Minnesota os caras não dão muito ponto sem nó não tá bom? então vamos ficar de olho nessa equipe do Minnesota eu gostei muito do que eles fizeram então para mim eles saem bastante fortalecidos dessa noite do draft outra equipe que a meu ver se deu bem nesse draft foi o New York Knicks eles tinham a oitava escolha acho que eles não esperavam um jogador com a qualidade do Obi Topping caísse para a oitava posição ou seja, até a sétima ninguém escolhesse o cara e ele é um jogador que tem um grande potencial próximo da cesta ele é muito hábil tem arremesso de fora jogador atlético defensivamente bom também e eu acho que para essa equipe o técnico Tom Timbodol é o tipo de jogador que ele gosta jovem e com muita disposição e com isso por que é interessante essa escolha? porque o New York assim nessa posição ele pode se desfazer de dois jogadores que eles têm a opção de sair de contrato que é o Bob Portis e o Tajo Gibson o Bob Portis não é tão veterano mas também não vem jogando assim toda aquela bola e o Tajo Gibson já é um pouco mais veterano apesar de que ele já jogou com o Timbodol e pode ser que o Timbodol queira ficar com ele tá? mas dá essa opção para o New York Knicks onde eles podem com esses dois jogadores eles acabam liberando 25 milhões para o Salary Cap para atuar na Free Agency e aí sim trazer jogadores em outras posições mais carentes eles também têm uma opção com o Wayne Wellington de sair de contrato porque aí liberaria mais 8 milhões mas ele já é um armador alarmador e que a equipe precisa talvez não se desfaçam tá? eu sinceramente me desfaria dos três e atuaria melhor no mercado já a partir desse ano e outro time que se mexeu muito não através do draft mas através de trocas foi o Philadelphia 76ers Daryl Morey já chegou mexendo muito como ele gosta de fazer né? ele é um ótimo negociador e aí já começou a trazer o que? arremessadores para a equipe do Philadelphia o primeiro foi o Danny Green né? ele matou aí dois cunhinhos com uma caixa dada só né? porque ele mandou o Al-Hofford num contrato pesado para o OKC e trouxe o Danny Green e mais uma escolha de draft ele tira esse contrato pesado que dava pouca flexibilidade na hora da contratação para o Philadelphia do Al-Hofford um jogador que não se encaixou bem também porque o time não estava muito bem montado tem muita gente falando com o Al-Hofford ah, tá acabado tá velho gente, ele estava num time onde ele estava jogando fora de posição sem muito encaixe e que tinham poucos espaços eu acho que ele ainda vai dar muito caldo no OKC mas voltando para lá aqui para o Philadelphia você traz o Danny Green que é um ótimo um ótimo tem histórico de ótimo arremessador na última temporada não foi tão assim talvez ele tenha um encaixe melhor com o Philadelphia e além disso eles também trocaram o Josh Richardson pelo Seth Curry do Dallas Mavericks o Seth Curry que fez uma grandíssima temporada com os Mavericks ótimo aproveitamento de três pontos chutador nato mesmo e é o que precisa o Philadelphia você vê que agora ele já começa a trazer alguns arremessadores para quê? para ter mais espaço para o Joel Embiid e para o Ben Simmons atacarem mais o garrafão está sendo bem inteligente o Darren Moore detalhe curioso o Seth Curry é genro do Doc Rivers mas é claro que não foi só por isso que o Doc Rivers gostou dessa troca é porque realmente nos jogos do ano passado em que o Dallas enfrentou o Clippers o Seth Curry sempre jogou bem então eu já começo a ver com melhores olhos essa equipe do Philadelphia para a próxima temporada bom pessoal eu tenho comentado bastante dessas trocas e dessas movimentações da NBA lá no nosso grupo Telegram então se inscreva aqui embaixo está bem legal para cada vez mais gente isso aí vai me estimulando cada vez mais a compartilhar as ideias lá com vocês tá bom? por hoje é só até mais tchau